e fala galera seguidores e seguidoras do canil itinga é hoje nesse vídeo aqui é nós estamos mostrando a nossa filhote shadow que tá com quatro meses né a nova matriz do canil e essa filhotona linda aqui tigrado e essa cadela do lado dela é Skyler que é a matriz que vai vai cruzar no próximo cio agora né a próxima ninhada do canil hoje o vídeo é um vídeo descompromissado só mostrando os cães não estamos com muita novidade no momento né estamos aguardando a Skyler entrar no cio lá no canil no sítio lá nós estamos em reforma estamos limpando uma nova área que vai ser a construção do canil ampliação do canil 2021 aí a gente vai agora investir em aquisição de novas matrizes três né começando pela shadow mostrar ela para vocês shadow ela é filha do apolo com a chiva tá e nós estamos com a shadow aqui é pretendemos ficar com o filhote da Skyler também que vai cruzar com com o apolo e a gente vai devagarinho montando o nosso plantel para 2022 tá com o plantel renovado aí de de cães o foco no sempre nos tigrados foco sempre no temperamento né selecionar cães que tem um temperamento e morfologia boa né Skyler e é isso aí galera quem tiver interesse adquire filhotes eu deixo sempre nosso contato na descrição do vídeo dá uma olhadinha na descrição do vídeo em baixo tem nosso contato pessoal costuma pedir bastante contato pelos comentários galera deixo sempre na descrição do vídeo hoje eu vou colocar até aqui no vídeo aqui o número aqui para vocês anotarem caso vocês queiram adquirir um cão com a gente tá e é isso aí pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá uma bagunça aqui que os cachorros fazem uma bagunça e é isso aí shadow vem que vamos finalizar o vídeo vem vem shadow o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho